Olá meu povo, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial da Central, um vídeo que nós precisamos da sua ajuda para poder conseguir uma coisa incrível. Olá meu povo, que fala com vocês é o Lion da Central e vamos falar agora da Central no Mundial. Bem, todo ano está rolando a Copa do Mundo de Overwatch, esse evento mundial incrível que é para trazer os melhores de cada país, para poder competir para ver quem é o melhor país em Overwatch no mundo inteiro. E é claro que o Brasil não ficou fora dessa e vai estar participando da Copa do Mundo desse ano. Só que olha só que legal galera, a Blizzard vai permitir que a comunidade brasileira escolha um representante para ser o líder de comunidade do país. Basicamente o líder de comunidade é a pessoa que vai fazer a ligação entre a equipe de Overwatch e você. Ele vai fazer essa ligação, vai fazer a cobertura completa, vai mostrar os bastidores, vai fazer a propaganda, vai cuidar basicamente de administrar a questão visual do Brasil. Fazer essa questão mais relações públicas, fazer essa questão de marketing, ligar o público, vocês, a equipe do Brasil. E esse líder vai ser votado, vai ser escolhido por vocês galera. Essa daqui vai ser uma votação, já está rolando, chegamos agora na etapa final da votação. E o mais importante, a Central está participando. Então é a sua oportunidade de poder ajudar a gente a participar efetivamente da Copa do Mundo de Overwatch. Como que vai funcionar? Você vai clicar no link que está na descrição, vou te mostrar como votar e você pode participar votando na gente, para a gente estar participando e fazer a cobertura completa em primeira mão aqui na Central. Primeiramente, vamos deixar claro uma coisa muito importante. Está rolando também a votação do técnico, o responsável por questões técnicas da equipe do Brasil. Mas fica uma questão muito clara. O líder de comunidade não tem nada a ver com o técnico. Está antes que falem que, ai meu Deus, vocês não têm conhecimento de esporte. Não, a gente não está aqui para ser técnico, a gente não está na votação para ser técnico. Isso são com os pro players, eles que vão escolher. O que vocês escolhem, o que vocês vão votar, é o cara para ser responsável por administrar as questões sociais e fazer a cobertura completa do evento. E por isso, a gente está aqui, porque afinal, quem melhor para fazer a cobertura em primeira mão da Copa do Mundo de Overwatch, se não é claro, o maior canal de Overwatch do Brasil. Com certeza. Então, por isso que a Central está aqui, está participando e agora é a sua hora de você ajudar dando o seu voto para essa campanha. Bem, vamos então explicar como que vai estar funcionando. Como eu falei antes, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e vai aparecer para você ali embaixo, Overwatch Copa do Mundo. Só você descer um pouquinho e vai aparecer ali, votação do comitê. Você vai clicar no botão e se você já não estiver logado, ele vai pedir para você logar na sua conta da Blizzard. Logar na sua conta do Battle.net. Aqui é interessante porque, olha só, você pode logar na sua conta. Se você não tiver uma conta, você pode criar uma conta que é super rápido. Você pode até logar com o Facebook, cara. Então, não tem desculpa. É muito simples, é muito rápido. Só logar ali. E também, se você é de outras plataformas, se você é da Xbox, do Playstation, você também pode fazer isso. Você pode afiliar a sua conta, a sua conta da Xbox ou do Playstation na sua conta da Blizzard e pronto, já está logado. Beleza? Logou. Então, você vai acabar voltando para a página anterior, você vai voltar para aquela seção e dessa vez vai ter vários nomes. É só descer um pouquinho que você vai encontrar lá Lucas Ramos, entre aspas, Lion, que sou exatamente eu. Eu já estou participando dessa votação, já passei pela primeira fase e agora é só hora de ajudar na segunda fase. Então, é só clicar ali, selecionar, descer um pouco e vai ter lá, revisar. É só clicar em revisar, vai aparecer ali o botão de eu, li e aceito e pronto. O seu voto já vai estar contando. Clica no botãozinho e você vai votar. Galera, fazendo isso, você vai ajudar demais a gente. A gente realmente quer participar, a gente quer fazer essa cobertura e quer ligar vocês à equipe de Overwatch do Brasil. Nós queremos realmente ajudar o Brasil a ganhar essa Copa. A gente quer trazer mais pessoas para o mundo do esporte, quer fazer a galera se interessar. Então, com certeza, ninguém melhor do que a gente, que sempre está aí fazendo a cobertura completa do Overwatch desde o seu lançamento. Somos, basicamente, um dos maiores portais de informação do Overwatch no Brasil e, com certeza, seria uma oportunidade maravilhosa para a gente estar aí fazendo a cobertura para vocês. Portanto, cheque o link que está aqui na descrição. Participe, deixe o seu voto. E, cara, você pode até entrar na sua conta da Smurf, você pode entrar no seu Facebook, você pode mandar para um amigo. Como você puder ajudar, de qualquer maneira, já vai estar ótimo. Apenas vá lá, deixe o seu voto, compartilhe com um amigo que curte a Central, um amigo que quer ajudar o projeto ou mesmo manda para um amigo para ele poder participar e votar na Central. Beleza? Então, essa é a nossa proposta. A gente realmente quer fazer o público ter essa ligação com a equipe de Overwatch do Brasil e, com certeza, ninguém melhor para fazer essa cobertura, ninguém para liderar essa comunidade, se não a gente. Portanto, vá lá no link na descrição, deixe o seu voto e, é claro, por favor, compartilhe. Beleza? Estaremos fazendo essa campanha da Central no Mundial até o final da votação. Então, tem tempo. E lembrando que se você votou na primeira parte, se você votou na primeira etapa da votação, agora é a hora de você votar de novo, porque agora é definitivo. Agora é realmente para finalizar e selecionar o comitê. Então, por favor, a gente pede sua ajuda para a gente poder estar participando desse projeto. Fechou? Então, galera, de novo, checa o link na descrição. E lembrando que para mais vídeos de novidades, coberturas do Overwatch, até da Copa do Mundo, da Overwatch League, você já sabe o que fazer. É só ficar de olho aqui na Central. Se inscreve e clica no sininho de notificações para não perder nenhum upload do canal e também nenhuma das nossas lives diárias. Beleza? De novo, galera, aqui foi o Lion da Central. Muito obrigado pelo seu apoio. A todos vocês que estão nos ajudando nessa campanha. E a gente se vê nos próximos vídeos e lives diárias do canal. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E a gente se vê no Mundial de Overwatch. Falou!